E olha gente, o quadro de funcionários das empresas da região, o que está acontecendo? Está cada vez mais jovem. Sabe que os patrões estão apostando no pique da nova geração para aumentar o faturamento. A gente vai mostrar agora algumas empresas que tiveram aumento na lucratividade de quase 200%. Afinal, eles têm 90% do quadro de funcionários com pessoas com menos de 30 anos de idade. Foi aos 15 anos de idade que o João começou a trabalhar nesta empresa que vende produtos pela internet. O menor aprendiz subiu de cargo rapidamente. Hoje, aos 20 anos de idade, o João é um dos funcionários mais jovens e precisa supervisionar o trabalho de pessoas mais velhas e, por que não, mais experientes que ele. No início, por ser pessoas que têm um pouco mais de idade do que eu, pessoas que também trabalhavam lado a lado comigo, foi difícil pegar confiança. Mas eu acho que hoje o time já está alinhado, todo mundo já confia um no outro, eles confiam no meu trabalho. E eu mostrei também que dá certo. Então, eu acho que essa oxigenação é um grande ponto que a empresa pode aproveitar. Mais da metade dos funcionários da empresa é jovem. Tem menos de 30 anos de idade. A Marília é gerente de recursos humanos e diz que esse é o perfil do carro-chefe do negócio, que são as vendas online. E ela faz parte dessa estatística aos 27 anos de idade. Eu tenho mais agilidade nos processos, eu tenho mais velocidade nas minhas entregas, eu tenho mais vontade de fazer a diferença, né? E esse perfil chega na empresa com sangue no olho mesmo. Pela decoração da sala desta empresa, dá para ver que a aposta está na nova geração. Aqui, 90% dos funcionários têm menos de 30 anos de idade. E foi confiada a eles a missão de aumentar o faturamento, mas sem restrições. Aqui é permitido trabalhar e acessar as redes sociais a qualquer momento. Eles já nasceram com esse mundo de tecnologia. Então, essa geração não se vê sem um celular, sem um computador, sem um notebook. Então, isso faz com que eles tenham essa rapidez e essa criatividade. Isso ajuda as empresas a atingir metas, por exemplo? Sim, porque eles conseguem resolver fácil os problemas, né? Às vezes, dentro de um projeto, eles conseguem visualizar que eles podem pular o processo. Então, isso é economia. O dono do negócio garante que, dessa maneira, conseguiu aumentar o faturamento em 160% no último ano. E pretende lucrar 20% a mais no próximo balanço. Um dos nossos segredos de sucesso é justamente um time jovem, um time que consegue assimilar bem novos métodos de trabalho e fazer várias atividades ao mesmo tempo. O próprio time faz com que você tenha mais sinergia, né? E ele conecta, dando um, dando apoio para o outro, para gerar um resultado mais positivo. Essa visão do empresário garantiu o primeiro emprego para a Rafaela, que acabou de concluir o ensino médio. Se você fosse numa empresa que te cobrasse mais experiência e outras coisas, você não teria oportunidade? Sim. Aqui eu já tenho mais oportunidades, estou aprendendo coisas novas. Então, coisas que agregam ao meu currículo, experiência. E para o Marcelo, tem sido a chance de assumir novos desafios. Esse ano eu me formo em administração. E eu entrei aqui para trabalhar no financeiro, eu não tinha experiência nenhuma. E a empresa me deu a oportunidade de trabalhar no financeiro, numa área que eu queria, que eu quero me especializar, que eu estou aprendendo, e que eu vou buscar me especializar cada vez mais para eu poder ser um gestor e poder contribuir cada vez mais com a empresa.